Música Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João E o vídeo que a gente vence aqui hoje é o episódio número 13 do Anime ReZero Esse aí galera, o último episódio aí lançado até o momento do Anime Que foi dividido aí pelo que me contaram A segunda temporada em 13 episódios Duas vezes 13 episódios Parece que a próxima temporada possivelmente vai começar a lançar a partir de janeiro do ano que vem agora Então vamos assistir galera como que vai ser esse último episódio aí Acabou com uma reunião ali entre todas as bruxas E no final apareceu a da inveja Que pelo que elas demonstraram E a gente já imaginava ela é a mais perigosa Ou mais, sei lá, psicopata louca Não sei a gente dizer a palavra certa Vamos assistir pra ver o que vai desenrolar a partir de agora galera E se vocês estiverem gostando do vídeo do canal Já deixa um like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal